Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fred Dias Júnior, para quem não me conhece, sou professor de processo civil e estou aqui para explicar para vocês como é que vai ser esse curso que vocês estão fazendo. Antes de mais nada, agradecendo pelo fato de vocês terem apostado nesse projeto. Qual é a ideia? A ideia desse curso, que é uma preparação específica para o Ministério Público, é selecionar poucos temas, então eu selecionei 10 temas, todos relevantíssimos, temas relevantíssimos e temas que não conseguiriam, que não vale você estudar sozinho, você precisa de um acompanhamento. Tem temas mais fáceis, que vocês podem estudar sem a intervenção do professor, mas esses temas que eu selecionei, a participação do professor é importante como um guia, como um condutor. Então eu selecionei 10 temas, todos muito relevantes. Esses temas serão apresentados em blocos de 20 minutos. Cada tema tem mais ou menos 3 blocos. Tem temas maiores, mas a média é que o tema tenha 3 blocos. Cada bloco de 20 minutos. Você consiga, nesses blocos, ser, primeiro, introduzido ao tema. É o meu método, eu sempre introduzo você ao tema. Coloco você em sintonia com o que está acontecendo, para você se posicionar. Você não cair num assunto sem paraquedas, né? Então você vai amortecido. Então se posiciona, se posiciona no estado do pensamento, nas questões que estão por detrás. Depois vamos para os aspectos dogmáticos. Nos aspectos dogmáticos, eu vou para o que é mais importante e mais complexo. As abordagens serão profundas, não serão superficiais. A gente diminui a extensão dos temas, mas examina com profundidade. Então você fecha em 10 temas, fecha no que é mais importante, mas aquilo que foi filtrado, vai destilado e vai em profundidade. E aí, preciso que vocês adotem o seguinte método. É fundamental fazer esse curso com um livro do lado. Você vai assistir a aula, depois da aula vai acompanhar e mergulhar no livro. Acompanhe pelo meu, minha obra sistemática, que é essa aqui. Acho que muitos de vocês conhecem. Que é o meu curso de processo civil escrito. Eu escrevo o volume 1 sozinho e os outros volumes escritos com meus parceiros, Rafael Alexandria, Paula Sarno Braga, Leonardo Caneiro da Cunha e Hermes Anete Júnior. Então os pontos serão sempre tratados no curso. Eu vou fazer recomendações bibliográficas durante as aulas, algumas com textos que estão na internet, depois vocês pegam para poder fazer. É muito bom também o livro de Daniel Assunção, o manual de Daniel Assunção, também pode ser um manual a ser seguido, também publicado pela Editora Jesus Pódio. Acho fundamental, já falei isso várias vezes, as pessoas não acreditam muito em mim, vocês terem um código que remeta ao código de 73, esse meu com o Javi, você tem as anotações aqui, anotações de julgados, anotações de súmulas, mas tem as referências ao código passado, porque vocês precisam estudar dialogando com o código passado, porque o diálogo com o código passado permite que vocês compreendam as coisas novas. Então acho fundamental vocês terem um código confrontado com o código passado, recomendo esse meu com o Javi, também publicado pela Editora Jesus Pódio, e recomendo também, acho que é um material de estudo muito importante para esse curso, que vocês tenham em mãos o rol dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, o rol dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Aí você vai me perguntar, Fred, como é que eu consigo esse rol? Você vai colocar na internet assim, enunciados do FPPC, carta de Brasília, enunciados do FPPC, carta de Brasília, por quê? Porque a carta de Brasília é o último, é a carta mais atualizada, é o rol mais atualizado dos enunciados do FPPC. Então você vai colocar enunciados do FPPC, enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, carta de Brasília, e ter isso em mãos como material de estudo, material de estudo, isso é muito importante, isso cai muito, cobra-se muito, os tribunais superiores, o STJ tem até rubrica para citar o enunciado do FPPC, para você ver a importância disso. Então com esse material e com esse método, eu acho que você consegue passar bem, enfrentar bem esses temas, que são temas fundamentais para o concurso do Ministério Público. É isso, obrigado pela confiança, aquele abraço, boa sorte, bons estudos.